E aí pessoal, Castela aqui com mais um Arma 3 no Mod Outlife E já vai fuzilando aí o like no começo do vídeo e detonando essa inscrição aí se não for inscrito no canal Porque hoje vocês vão conhecer a história de Pedro e Bino Confira E aí cara E aí malandrage, qual é malandrage Tudo em cima mané Eu não posso demorar muito aí nas quebradas não, tá ligado Porque se os homens chegar por aqui não vai ter como atirar neles Ok Só dá uma risada aí pra nós Ah não é assim não seu Zé Ruela Vou tirar a inscrição do seu canal Não vou mais ser inscrito lá Ô louco véi, vem cá Tem uma droga aqui pra vender Tu quer comprar uma droga na minha mão Tem todo tipo de droga aqui Tem heroína, tem maconha, tem cocaína Tem craque Vocês tão indo trabalhar? Deixa nós ir trabalhar com vocês aí Vai tá afim de matar o Zé Ruela Tem craque, tem um monte de coisa aí Vocês tão afim de cheirar um pouquinho? Dá uma coisa pra nós Pera aí que eu vou pegar ali na mão de Dona Fulhu Vou pegar ali na mão de Dona Fulhu Pera aí Vai lá, vai lá Aqui é da boa mané, aqui é da do negócio bom Eita, lá veio o cara Tá afim de dar umas aventuras de carro por ali Tá afim de dar um rolé de carro Vamos ali dar uma volta, vamos lá ir Tá preparado pra aventura mesmo? Eita, tá afim de dar um rolé de carro Eita, tá afim de dar um rolé de carro Aí tem o carro, tá com o pneu B4 lá Vem cá, que primeiro eu vou te levar ali pra você dar um rolé Vem cá Os caras tão vindo, moleque Tão afim de aventura aí, então vamos Olha, olha, olha Olha o Mano Bino Olha o Mano Bino aí, olha o Mano Bino Olha a confusão, cara de confusão Eita Vocês trabalham também? É confusão Vamos ali rapaz, pera aí Deixa de agonia aí Bora lá, bora lá Vocês trabalham também, senhor? Ô louco, velho Mas não é caminhoneiro Olha a foda Ó o carrinho dele aí, ó Aba aí, solta Aba aí Tem que tirar a sapata pra entrar Ô louco, mano Essa arma aí, mano Qual foi, mano? Qual foi dessa arma aí mano? Olha! Sai daí rapaz! Entra aí galera! Entra aí todo mundo! Continua atirando aí Zemané! Você vai levar a gente! Você vai levar a gente! Vou levar num lugar muito bom aí! Tem muita droga lá! Tem droga! Vamos caçar aventura ali velho! Aventura! Aventura! Quero aventura! Aê mano Bino! Se liga aí mano! Fala aí! Fala aí! Cadê o outro Brota? Fala aí Brotão! Eu sou! Fala com o menino aí Pedro! Aê rapaz! Aê rapaz! Aê rapaz! Aê Pedro e Bino! Aê caminhoneiro! Aê caminhoneiro! Aê trabalha pra caramba! Fazer o seguinte! Vou fazer o seguinte! Vou fazer o seguinte com vocês aí! Vamos! Quando eu disse! Vamos caçar aventura aí! Vai caçar aventura! Que é a aventura! Quero melhor, quer a aventura! Vai bater isso! Rapaz, mas agora está aí em casa, então eu não tenho nenhum estilingue aqui não, está ferrado, ô Bino, nós não está aí, ô Bino, é filado, ó Bino. Aí, aí, aí. Aí, ó, vai com o parma pra gente aí, ó. Vem aí, contei o negócio da arma pra vocês aí, me fala aí, vai, rapidinho. Vai lá, brother, vai lá, vai lá também. Ele foi ver lá, homem. Rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. 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 Quanto é mesmo? Quanto é mesmo a arma? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Vai ali pro caixa, vai pro caixa ali, vai pro caixa ali. Vamos lá, vamos comprar lá suas armas. Corre, corre! Vamos lá, velho. Olha aí galera, tô equipando os caras aqui e vamos ver no que vai dar. Vamos ver no que vai dar isso aqui galera. Olha, tô vindo helicóptero. Comprar aí uma arma boa aí, velho. Mas eu sei que dá pra comprar essa. Eu sei que dá pra fazer uma gata ou matar passarinho. Vocês são dos meus. Vamos logo. Ainda sobrou, ainda sobrou dinheiro? Sobrou dinheiro aí? Só... Sobrou 10 real. Ficar aí no banco só pra me perder o dinheiro. Biii! Hehehe! Onde falece lá, Dabino? Estão preparados pra aventura? Vamo lá, vamo lá! Deixei pra... Deixei atrás, deixei atrás, pô. Deixei atrás, peraí, peraí. Deixei atrás, pô. Deixei sentar atrás. Aeee, Manolo! Vai! Hehehe! O que é que você mora? Aça! Para o carro! Aça! Para o carro! Aça! Para o carro! Ô, louco! Ele ficou doido! Atira nele, velho! Apé! Pô! Olha o cara aí! Desça! Atira, atira! Ô, louco, velho! Dê arma pros caras me matarem, mano! Ô, louco, velho! Oh, louco, velho, esse cara tá tentando me matar, velho. Criei as cobras pra mim? Criei as cobras, agora as cobras tá querendo me matar, velho. Um já foi. Toma isso, satanás, vem. Falta o outro. Cadê o outro, velho? Rapaz, eu quero ir naquipar os caras, mano. Os caras trutando pra me matar, velho. Caramba, cara. Criei cobra pra poder me morder, mano. Olha isso, velho. Esse cara quase me mata, velho. O outro ainda grita, é uma cilada, Bino. O outro eu vou procurar aqui até matar. Ai, se eu vou. Logo eu vi, velho. Os caras tramparam. Nossa, pessoal. O servidor caiu, reiniciou. Ai, mas pelo menos eu matei um, né, velho. Rapaz, os caras tramando contra mim. Eu dando milho, pipoca. Criando as cobras e a cobra vem e me morde. Valeu, pessoal. Mais um vídeo aí na área. Fuzil o like aí, beleza? Detona aí aquele inscreva-se no canal se você não for inscrito. O vídeo curto aí, mas fazer o que, né? Eu agi de boa intenção, né? Valeu. Até o próximo. Fui.